Falar da Gold Graph pra você é tintas, é da Gold Graph, é qualidade. É sério, pode pintar usando a marca Gold Graph, você vai ver a qualidade que é. Quando você usa a Gold Graph, no portão da sua casa, no telhado, na parede externa, que vai bater aquele sol forte, no chão, no piso. Em casa eu pintei o piso, chove sol, tá lindão. Segura mesmo, viu gente? Então procure essa marca, procure pela marca Gold Graph, você já sabe que a Gold Graph é fabricada aqui, em Saltinho. A matéria-prima é excelente, tanto as texturas como as tintas. E mandada pra todo o estado de São Paulo. Você vai encontrar a Gold Graph em várias cidades do estado de São Paulo, porque a marca que mais cresce no mercado de tintas é Gold Graph. Pra você que é lojista e quer vender Gold Graph, Então fale com o vendedor, venda atacado, tá gente? 9-9662, 9-611, 9-9662, 9-611. Gold Graph, tintas e texturas.